Fogão 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 Na venda do vilarejo pra comprar Sal grosso, grave e outras coisas que fartar Marmada pinga Pega o meu burrão Passa na estrada pro reino levantar Qualquer tristeza que for vai passar No mata-buva Galopando o voo Depois da curva tem alguém Que chamo sempre de meu bem A me esperar A me esperar Que vida boa Oh, 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 que vida boa Sapo caiu na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão Vamos lá! Que vida boa Oh, 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 que vida boa Sapo caiu na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão Que vida boa Oh, 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 que vida boa Sapo caiu na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão Que vida boa Oh, 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 que vida boa Sou eu no caminho do meu sertão Sou eu no caminho do meu sertão Eu no caminho do meu sertão